E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio do Guia dos Dragões. Pro vídeo de hoje eu escolhi um dragão muito conhecido e que teve diversas aparições na franquia. Como tá aí no título, nesse episódio eu vou falar sobre o Tambor Trovão, então se você gosta dele, continua aí comigo, mas antes aqui no card eu vou deixar anexado todas as temporadas dessa série pra vocês darem uma olhada depois, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram e de participar do meu servidor no Discord. Essas informações estarão aqui embaixo na descrição. É isso e sem mais enrolação, vamos começar. Tambor Trovão, um dragão muito diferente que começou a ser mostrado desde o primeiro filme da franquia, sendo citado no momento em que o Soluço lê o livro dos dragões. Tambor Trovão, dragão recluso que habita cavernas marinhas e lagunas escuras. Quando assustado, ele produz um som estrondoso capaz de afundar um navio ou matar um homem. Com essa cena tivemos as primeiras informações sobre ele, revelando que até aquele ponto ele já era muito temido entre os vikings de Berk e já tinha a fama de ser muito perigoso. Logo em seguida, ele retornou à saga e apareceu no curta-metragem O Livro dos Dragões, facilitando o entendimento sobre ele, pois foi possível conhecer ainda mais o Tambor Trovão. Seguindo em frente na franquia, ele voltou a ser mostrado nas séries, aparecendo em Dragões Cavaleiros de Berk, Dragões Defensores de Berk e Dragões Corrida até o Limite. Além disso, ele também foi retratado nos jogos e teve aparições em diversos quadrinhos da saga. Um detalhe que é bom ressaltar é que ele também apareceu no segundo filme, no momento em que o Soluço voa com o Banguela perto do mar, onde é possível ver um enorme grupo de tambores nadando embaixo deles, provando que essa espécie foi realmente bem aproveitada e conseguiu muito espaço nesse universo, aparecendo praticamente em tudo o que envolve o como treinar o seu dragão. O Tambor Trovão faz parte da classe Maré e ganhou a atenção do público por possuir uma enorme boca capaz de se expandir e fechar de acordo com a situação. Seu corpo em geral é fino e achatado, com pernas curtas e pequenas pontas que vão das costas até a cauda. Esse dragão teve sua aparência baseada em diversas criaturas marinhas e pelo que foi falado, seus dois pares de asas é muito perigoso e a sua cauda é bem longa, com uma certa fiação. Um detalhe bem legal são os dentes, que revestem a boca e são curvados para fora. O Tambor Trovão pode ser encontrado em uma coloração azul com partes em azul claro, porém ao longo da história conseguimos encontrar variações de cor, como por exemplo no tom roxo e verde. Ele também tem um único chifre na parte de cima do rosto e demonstrou ser muito flexível. Esse dragão é muito poderoso e várias vezes conseguimos presenciar a sua força, principalmente nas cenas de luta. Ele possui um conjunto de habilidades bem interessante, porém nada muito diferente do comum, onde o poder principal é basicamente emitir uma onda sonora capaz de atordoar o que estiver por perto. Em alguns momentos é possível ver que sua onda de barulho pode derrubar um dragão, cessando o fogo dele e até mesmo matar um viking. Resumindo, essa habilidade é a que define o seu nome e acaba sendo também a mais forte dele. O Tambor Trovão pode combinar seu rugido com outros da sua espécie para aumentar a potência do ataque e consegue em alguns casos disparar junto com o seu Void uma enorme onda de fogo azul, que quanto mais longe for, maior ela vai ficar. Uma curiosidade é que para neutralizar seu próprio ataque, esse dragão consegue regular a frequência do som à sua volta, meio que ficando imune a qualquer barulho ensurdecedor. Foi falado que apenas o grito da morte é capaz de aguentar as fortes ondas do Tambor Trovão. Quando são bebês, emitem um som tão alto que pode empurrar longe e atordoar todos à sua volta, revelando que mesmo pequenos conseguem realizar esse ataque com muita eficiência. Outro fator que temos que levar em consideração é a resistência, aguentando vários ataques e sendo capaz de voar junto com o Stoico em altas velocidades sem demonstrar cansaço ou algum tipo de desgaste. Embora faça parte da classe Maré, o Tambor Trovão passa a maior parte do tempo em terra e volta ao oceano apenas para descansar e repor as suas energias. Esse dragão pode atingir diversos tamanhos, porém quando adulto consegue chegar a 38 metros de comprimento, sendo classificado como um dragão de porte grande. Aliás, na franquia foi mostrado vários dessa espécie e em diferentes idades, mostrando que ainda existem muitos exemplares e eles não estão em extinção. Embora no universo das séries tenham aparecido vários tambores um pouco menor, em Como Treinar o Seu Dragão 2 é possível ver vários deles em versões adultas, provando que realmente são enormes e chegam a tamanhos surreais. Mesmo possuindo tanto poder, esses dragões costumam sempre andar em grupos, como se fosse o cardume de golfinhos, onde saem das profundezas, que é o seu habitat natural para se aventurarem na superfície da ave, seja para caçar ou apenas explorar novos lugares, levando em conta que eles são muito inteligentes e estão sempre atentos a qualquer tipo de ameaça. Esse dragão é um dos únicos que não possui um rival na franquia e dificilmente vai entrar em alguma briga. Por conseguir viver no fundo do oceano, ele desenvolveu um tipo de resistência a baixas temperaturas, colocando seus ovos quase sempre em regiões árticas ou literalmente no fundo do mar, para que seus filhotes se adequem a esse clima extremo. O tambor trovão também está suscetível a fraquezas e, assim como todos, possui algumas vulnerabilidades. Uma delas é a sua audição ruim. Apesar de conseguir regular a frequência do som, eles não conseguem ouvir praticamente nada. Na verdade, isso também é um ponto forte, pois consegue ser imune ao canção da morte, por exemplo. Outra fraqueza é as suas próprias pernas. Por serem muito curtas, não conseguem correr ou se movimentar muito rápido no solo, dependendo quase sempre das suas asas. Então, se elas estiverem debilitadas ou machucadas, provavelmente ele não vai conseguir correr no seu inimigo. Em relação ao treinamento, podemos dizer que ele pode ser treinado, porém com muito trabalho e dificuldade, por conta da sua personalidade agressiva e pela surdez, onde a melhor maneira de conquistar a confiança dele é protegendo ou ajudando ele de alguma forma. Outra maneira é treinar a partir do ovo, pois assim vai ser um pouco mais fácil, lembrando que quando são filhotes, não costumam obedecer os outros, apenas os dragões da sua própria espécie. Na minha opinião, por serem surdos, uma boa maneira seria treinar ele através de comandos visuais, fazendo algum tipo de sinal com a mão ou mostrando comandos com os dedos, assim como a Valca fez com o Pula Nuvem. Em sua forma asa de titã, ele não muda muito de aparência, ficando maior em questão do tamanho e ganhando manchas brancas ao longo dos pares de asas. É possível encontrar garras maiores e mais afiadas, ficando com mais espinhos em cima da cabeça e com uma coloração amarela nas pontas. O tambor trovão também fica mais poderoso e seus espinhos ao longo das costas se tornam maiores e também ficam com uma coloração amarela. Seu corpo continua o mesmo, ganhando apenas detalhes na cor azul claro. Aliás, essa versão dele pode ser encontrada nos jogos de como treinar o seu dragão. Bom pessoal, pra quem me assistiu até aqui, muito obrigado! Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Guia dos Dragões. Lembrando, se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Se você curte essa série e quer que eu continue fazendo mais vídeos assim, coloca aqui nos comentários qual é o dragão que você quer ver no próximo episódio. Escreve aí também se você já conhecia o tambor trovão e como você treinaria ele, que eu vou estar lendo todas as respostas, beleza? Não esquece de conferir os outros vídeos do canal. E é isso, fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!